Não tem aquela pessoa que diz assim, porque eu gosto de todo mundo, a pessoa de Jesus, eu não tenho raiva de ninguém, já viram isso, já viram a Charlie Hebdo, agora está criando escândalo, né, entre os próprios europeus, né, que a Charlie Hebdo quer rir de todo mundo, aí vocês viram o que a Charlie Hebdo fez? Foi zombar das pessoas que morreram no terremoto da Itália e das famílias em luto, né, amigos? Se eles são materialistas e ateus e não acreditam em vida após a morte, nem o respeito ao luto das famílias, pene ao molho de tomate, aí um cara todo sujo de sangue, pene tostado, uma mulher toda queimada e lasanha, os corpos esmagados entre os andares de um edifício desabado. Ó, aí então a gente vê como deve haver limites, não é, amigos? Deve haver limites. Mas não pode haver censura, não, não deve haver censura, deve haver justiça, deve haver respeito ao espaço do outro, não há justiça, se não há respeito ao espaço do outro, caberia um processo aí sério, pesado. E se o embaixador francês correu para dizer que eles não representam a França, pois então eles providenciam, processaram ali dentro mesmo. O equivalente ao Ministério Público deles lá, o que é isso, gente? Né? Essa história de liberdade, liberdade para dizer qualquer coisa a qualquer pessoa, sobre qualquer pessoa, tá certo isso mesmo? Então a gente pode fazer a crítica da crítica e ter um pouco de mais consciência e o que foge ao respeito ao espaço do outro e dessa forma é um desrespeito assentoso e desumano, não é? Tá vendo? É fácil quando é uma coisa de fora, bem fora da nossa cultura, mas quando é dentro, então os italianos estão indignados com razão. Mas e o pessoal do Islã não podia ficar indignado com as piadas de mau gosto em relação a mau mé? Por que a diferença? Então, coitados dos pobres, dos jornalistas, dos cartunistas, bichinhos, tão bem intencionados, né? Claro que houve uma desproporção, não estamos justificando o terrorismo, mas então a gente pode atacar qualquer um a qualquer hora, estamos acima de tudo e de todos. Isso em psicologia se chama onipotência, é um distúrbio. A pessoa se está colocando no lugar de Deus, por isso que gostam de ser ateias. Obrigado. 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 Obrigado.